A Angola participa na segunda reunião ministerial conjunta da União Africana e da União Europeia, que se realiza nesta terça-feira em Kigali, no Ruanda, com uma delegação encabeçada pelo Ministro das Relações Exteriores, Teta António. O encontro analisa, entre outros, temas ligados ao fortalecimento da paz, segurança e a boa governação, assim como a migração, mobilidade, mobilização de investimentos em áreas como educação, ciência, tecnologia e desenvolvimento de aptidões. A União Africana é a organização internacional que promove a integração entre os países do continente africano, nos mais diferentes aspectos. Já a União Europeia é uma união económica e política de 27 Estados-membros, situados principalmente na Europa. A União Europeia é uma união económica e política de 27 Estados-membros, situados principalmente na Europa.